Chegamos em Santa Marta, estamos aqui no hotel, a gente vai ficar aqui no Mércury de Santa Marta, e vamos ficar aqui por quatro dias, quatro noites, cinco dias, vou mostrar para vocês agora o nosso quarto aqui do hotel, tá bom? A gente conseguiu um upgrade de quarto, por causa do meu status no Le Club, e com o café da manhã, o valor da diária é esse que vai estar aparecendo aí embaixo para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, o tour do quarto, aqui eu já estou na porta, né, do meu lado esquerdo já tem aqui o roupeiro, que é um pouco maior, né, do que o do Ibis, com certeza, e aí tem aqui o cofre e tal, tem umas prateleiras, as gavetas e tal, cabides, né, aqui desse lado já é o sanitário, né, que é individualizado, fechado, daí aqui tem um conceito aberto para o quarto todo, então aqui tem o cantinho do café, daí isso daqui eles deixam de cortesia, né, a chaleirinha elétrica, com sachê de café, chá e tal, duas canequinhas ali, e aqui já são coisas consumíveis do frigobar, que se consumir depois eles cobram na diária, né. Então aqui tem uma TVzona, tem um espacinho ali de sofá, tem uma varanda, vou lá depois, dois, aqui tem um espelho de corpo inteiro, aqui a parte da pia, né, tem a toalha de praia, toalha de tomar banho normal, pia, espelhinho de maquiagem, sabonete, amenities, ali, e o box aqui, a ducha fica aqui, tá, tem uma ducha no teto, tem a duchinha de mão aqui, e aí tem shampoo e condicionador lá, que tem que pedir para repor, ó, tá acabando. E aí aqui a cama, né, uma cama king size, duas luminárias ali, aqui tem uma mesinha de apoio, de estudo, que também tem a janela e tal, tem umas gavetas aqui para organizar as coisas, a televisão que eu falei, né, aqui um espacinho de sofá. E aí, galera? O senhor William está aqui. E aqui tem a varanda, gente. Essa parte aqui de Santa Marta, na verdade, não é o centro de Santa Marta. Aí tem a varanda aqui, ó, a nossa varanda pega até aqui atrás. Aquela janela de lá, pega até aqui. Então, aqui, é, já é umas cinco e pouco agora. Aqui é Santa Marta. Lá embaixo, no hotel, tem um playgroundzinho, né. O centro mesmo é para lá, para aquela direção lá, tá. E aqui para cá, a praia. O hotel tem cadeira de praia, é só ir lá e pedir, se tiver disponível agora, né. Então, é isso. A gente não almoçou. Vamos almoçar. Vamos tentar ir na praia, ver se a gente aproveita o restinho do dia hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Eu sou a Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja. Depois eu vou mostrar para vocês o café da manhã também. Amanhã a gente vai comer só um lanche rápido, que eles vão preparar, porque a gente vai sair para um passeio muito cedo. E aí, no outro dia, vai ter o café da manhã. Então, o café da manhã vai vir depois, e depois eu boto umas imagens aí da fachada do hotel também, tá bom? Ó, o hotel que a gente tá é ali. Esse aqui atrás. Aqui tem um Hilton. E aqui eles fazem o serviço de cadeira de praia, mas acho que já terminou hoje. Então, a gente vai ficar por nossa conta mesmo. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri